Olá pessoal, tudo bom? O professor esteve ausente durante esse mês, né? Por motivo de saúde, eu tive alguns dias internado Mas graças a Deus agora já estou voltando, estou recuperando bem, tá bom? Talvez eu canse um pouquinho aqui fazendo atividade com vocês Mas é pra vocês fazerem do jeito que eu vou passar pra vocês, tá? Do jeito que a programação está sendo feita, tá bom? Vamos lá fazer as atividades? A gente vai começar fazendo alongamento, tá bom? Puxou aqui Aí, relaxou, trocou Relaxou, puxou bem em cima Aí, pode trocar Puxou a cabecinha, ó Puxou a orelha no ombro Outro lado Vamos encostar o queixo no peito, ó Lá em cima agora Joga a mãozinha direita lá na frente, ó Vira pro lado do mindinho, ó E puxa Agora a esquerda Vira pro lado do mindinho e puxa Aí, pode relaxar Puxa a perninha lá atrás, ó Trocou Abre um pouquinho as pernas agora, ó A gente vai lá embaixo, ó Vou do lado agora, ó Aí vai abrir mais um pouquinho Vou botar a mão no chão, ó Descansar um pouquinho Você pode apanhar em algum lugar, ó Vai fazer assim com o pé, ó O outro Rodando pra fora, ó Pra fora Muito bem Agora a gente já fez o alongamento Já tá tudo certinho Já alongado direitinho A gente pode utilizar a mesa de casa A grade Onde tiver algum apoio pra você Então eu vou utilizar a grade aqui, ó Apoiei lá E vou subir, ó Pés paralelos De um lado do outro E vou subir lá na pontinha do pé, ó E vou descer Sobe e desce Sobe e desce Ó Cinco Seis Sete Oito Nove E dez A gente vai fazer essa sequência Quatro vezes De dez repetições, tá? Você vai fazer dez repetições Vai descansar um minuto Vai fazer mais dez Descansa um minuto Mais dez Um minuto Mais dez Um minuto Então A gente vai fazer quatro séries De dez repetições, tá? Descansando um minuto Em três séries Ok? Tudo certo? Vamos lá Segundo exercício agora Ele movimenta todo o corpo Articula todo o corpo E também serve como um tipo de trabalho aeróbico, tá? Pra gente queimar calorias, ok? Então vamos lá, ó Ó Foi Ó Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E um A mesma coisa Desculpa, o professor cansa muito ainda, tá? Ainda é reflexo da doença que o professor teve, hein? Fica muito cansado Vou fazer assim, ó Eu fiz vinte repetições agora E a gente vai fazer agora Mais três séries com vinte repetições Só que agora você vai descansar um minuto e meio, tá? Faz vinte repetições Descanso um minuto e meio Faz mais vinte Descanso um minuto e meio Mais vinte, tá? Quatro vezes a gente vai fazer Também, tá certo? Quando eu terminar essa série Eu vou ficar descansando por três minutos Então terminei essa segunda série Eu descanso por três minutos Pra começar a outra atividade Tá bom? Certo? Vamos lá Pra próxima atividade Atividade três Vamos lá, professor Posicionei um espaço desse tamanho É o suficiente, tá ok? O espaço que a gente tem aqui Então o que eu vou fazer, ó Eu ponho as duas mãos no chão Subo e pulo Vou lá do lado Ponho as duas mãos no chão Subo e pulo Corri lá As duas E pulo E pulo O que eu preciso fazer? Eu preciso agachar por dez vezes Então é cinco desse lado E cinco do outro lado Agachei E pulei Tá certo? Então a gente vai fazer cinco de um lado E cinco do outro lado Dez vezes Ok? Também por quatro séries São quatro séries de dez Eu faço dez vezes Descanso por um minuto e meio Depois faço mais dez vezes Descanso por mais um minuto e meio Depois faço por mais dez vezes Descanso por mais um minuto e meio São quatro vezes Ok? Assim que a gente vai fazer agora Tá bom? Então a nossa quarta atividade Ao contrário do que a gente vinha fazendo E fazendo a elevação pélvica A gente só vai segurar Tá? Chama-se esse exercício de ponte Tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou subir o meu tronco Vou contrair o abdômen E vou segurar Tá? Contraído Vou respirar normal Mas o abdômen vai contrair E assim eu vou ficar Tá bom? A gente vai fazer isso por quinze segundos Tá bom? Contraindo Segurando Aí eu seguro quinze segundos Desço Descanso por trinta segundos Tá? Eu subo Contraio o abdômen Seguro lá em cima Por quinze segundos Depois desço E descanso por trinta segundos Tá? Pode botar um reloginho Ou um celular do teu lado Pra você poder cronometrar Tá certo? Então eu vou lá Subo Contraio o abdômen E seguro por quinze segundos Respirando o normal Mas o abdômen contrair Ele segurando Tá certo? Deu os quinze segundos Eu desço E seguro por trinta segundos Tá? Descanso trinta segundos Esse aqui A gente vai fazer cinco vezes Tá bom? A gente vai fazer por cinco vezes Esse daqui Eu faço quinze segundos Descanso trinta Quinze segundos Descanso trinta Por cinco vezes São cinco séries Hoje a atividade Vão ser essas Tá? Atividade prática Tá bom? Já venho bater um papinho Com vocês aqui Sobre o que já passou O que a gente precisou Entregar ao professor Quem já entregou Tá ok Quem não entregou O professor vai aguardar Mais um pouquinho Tá bom? Então por hoje foi isso Tá? O que eu quero de vocês Ó Ainda hoje Eu vou jogar a lista Lá no grupo de vocês Fiquem observando lá Com o nome de Quem já me entregou tudo Quem me entregou Todo o material até agora Vai tá lá na lista Quem não tiver na lista É pra contactar o professor Tá lá no privado Chama o professor No privado Pra ver como Que a gente pode fazer Tá certo? Durante esse mês Dos dias que eu fiquei internado Eu tive um problema No celular Se por acaso Alguém me enviou Algum material E eu não vi É só me chamar no privado E me enviar novamente Tá bom? Porque o professor Porque o professor tem um problema No celular E também não estava Podendo ver Porque estava Internado no hospital Tá certo? Então eu fico aguardando Eu vou lançar essa lista Hoje ainda Pra vocês verem Quem tá com o nome lá Quem tá com o nome Tá ok Quem não tiver o nome lá Direitinho Passar álcool E higienizar direitinho Tá bom? Um abraço Tchau pessoal Tchau pessoal